E vamos lá, galera! Galerinha, Roosevelt Potter chegando aqui em mais outro boss aí do jogo Dark Souls 3, com o personagem da vez, Aragorn, diretamente do Senhor dos Anéis, para o jogo Dark Souls 3. E vamos partir com o nosso amigo aí, de armas, que faz parte aí também da Sociedade do Anel, Hulk Hood, o desertor. Vamos partir então, galera! Vamos lá! Vamos lá, com a Aragorn, né? Vamos lá! E vamos que vamos! Para mais outro boss! Lembrando, galerinha, chinelada no joinha! Beleza, galera? Vamos lá! Ah, vocês escravos ignorantes, escravos... Vambora! Vambora! Eita, agressivo! Tá agressivo, bicho! Música 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 Come on. Come on. Awesome. Opa. Eita. Boa, bicho. Não morre, velho. Morre, bichão. Oxi. Caramba, galera. É isso aí, galera. Mais uma vitória de Aragorn. Eita. Aragorn está matando tudo aqui no jogo, galera. É isso aí. Vamos partir para o próximo, galera. No próximo a gente volta com mais Aragorn. Mais aventura de Aragorn no Dark Souls 3. Belezinha? Fui.